Para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje Celebrando a vida desse meu professor e desse meu grande amigo Paulo Porto Alegre Eu comecei meus estudos aqui em São Paulo Tocando violão popular, tentando entender, aprender aqueles acordes Aqui temos alguns alunos de violão, acho que todo mundo passou por isso, ou está passando Mas eu tive a sorte de ser aceito aqui na escola municipal Quando eu tinha 13 para 14 anos de idade Depois entrei na faculdade, consegui meu bacharelado Voltei para a escola municipal de novo Porque era um lugar que eu sabia que ainda podia crescer mais como músico E aí teve um outro fato importante na minha vida Que teve o dedinho do Paulo ali Eu voltei e eu já estava mais maduro como músico Já estava tocando mais repertório Paralelamente ao violão, estava desenvolvendo uma carreira como guitarrista também Como improvisador E quando eu voltei para a escola Eu voltei e conversei com o Paulo e falei Olha Paulo, eu acho que gostaria de fazer umas aulas com você de novo e tal E nessa época o professor Henrique Pinto ainda estava aqui presente na escola Dava aula aqui E o Paulo, de uma forma tão generosa Ele me disse Claro, a gente pode te ajudar A gente vai trabalhar junto sim Mas você deveria se conectar também com o Henrique Henrique Pinto Então, através do Paulo, eu me tornei muito próximo do Henrique E estava meio que trabalhando com os dois ali Os dois estavam a aula aqui na escola Então, foi também uma época muito importante Como o Paulo disse mais cedo O Paulo, ano passado, também estudou com o Henrique Sabia da importância dele E os dois conseguiram me ajudar de formas distintas Enquanto estudante Estava aspirando Estava naquele período semiprofissional Onde a carreira estava começando Então, era uma visão que o Paulo teve Que eu não tive na época E até hoje eu sou muito grato Porque eu estudei com o Henrique por três anos também E o Henrique me ajudou muito Aí que nós entramos nessa questão de sair do país Porque o Henrique E o Paulo, indiretamente Foram pessoas que Me motivaram muito a fazer essa escolha De tentar fazer um mestrado nos Estados Unidos Ou na Europa Foi uma época muito boa Esses anos aqui na escola municipal Depois que eu terminei a faculdade Porque o Henrique estava organizando vários concursos Então, fiz vários concursos Tive a chance de tocar recitais muito legais Dividir concertos com Dulce Queira Lima Dividir concertos com músicos Que estavam me inspirando muito durante aquele tempo E me preparar Lembro que na época O Henrique falava para mim Bom, você precisa tentar sair do país Você precisa estudar fora E se é isso que você realmente quer Eu vejo que você está fazendo um trabalho bacana aqui Aí ele Lembro até hoje ele me perguntando Você precisa de algumas coisas Você precisa Mesmo que você tenha uma bolsa Você precisa Ter uma poupancinha Algum dinheiro para você conseguir Mesmo com bolsa Você tem que conseguir Isso aí Era uma coisa que eu não tinha A outra coisa que ele disse que eu precisava Você precisa de ter inglês fluente Outra coisa que eu também não tinha 21 anos 21 para 22 anos de idade Terminei minha faculdade Estava tocando violão Era a única coisa que eu fazia Tocava violão Só parava de tocar violão Para tocar guitarra Era a única coisa que me fazia Parar de tocar violão E dava aula E tocava por aí Tocava jazz Tocava música de câmera E toda semana o Henrique me perguntando Já começou as aulas de inglês Como que estão as aulas de inglês E eu, sabe, enrolando Comecei Arrumei um professor Que eu tinha aula todo dia Gastava metade do meu salário Com a aula de inglês Foi uma coisa extrema Durante dois anos Através disso Eu consegui começar a me contactar Com universidades americanas Mandava vários e-mails Para vários professores Com meus materiais Meus vídeos E aí, depois de muito tempo Depois de vários e-mails De preparação Consegui uma bolsa Na universidade do Missouri É uma universidade estadual No estado do Missouri Fui inicialmente Para o mestrado Mestrado em violão clássico O professor Anthony Gleis Um cara também Que se tornou meu amigo Primeiro semestre Muitos desafios Questões financeiras Questões Até emocionais Mesmo Aconteceram comigo E eu Considerei voltar Depois de alguns meses Lá Falei Nossa, não dá Isso aqui está muito complicado Eu volto para o Brasil Eu tenho lá meus alunos Lá Eu consigo tocar Acho que não dá É muito complicado Esse lugar para mim E eu lembro Ligando para o Paulo E falando Paulo, olha Se eu fosse você Eu não faria isso não Eu dava um jeito Pense em outras possibilidades Você já está aí Você se esforçou Agora você Tem que ficar por aí Paulo está aqui presente Ele deve lembrar disso muito bem E aí Também liguei para o meu pai Conversei com o meu pai Com meus familiares Aqui E foi difícil Coisas de Assim De eu decidir Para casa Entregar a chave Do meu apartamento E não ter nem onde ficar O professor Falava Tem um quarto de hóspede Na minha casa Você fica lá Durante uma semana Até você decidir Sua vida E terminei o semestre Uma vez que o semestre Terminou No semestre seguinte Já foi bem melhor Já tinha mais alunos Já conhecia mais gente Já conseguia tocar mais Ao fim desses dois anos A universidade estava iniciando Um novo curso de mestrado em jazz E os professores já sabiam Que eu era jazzista Que eu tocava Principalmente música brasileira Que é uma coisa assim Que a gente sabe fazer muito bem Obviamente A nossa música Principalmente quando você está fora As pessoas veem esse valor Aí na música brasileira Então Eu fui contemplado Com outra bolsa Para ficar Para o mestrado Em jazz performance Performance em jazz Aí tocando guitarra E foi muito bom E interessante Que Aquele ano Que eu estava fazendo O mestrado em jazz Por alguma razão Foi a primeira vez na vida Que o violão Ficou secundário Eu ainda tocava violão Estudava Mas foquei por aquele ano Naquela coisa do jazz Eu tocava com aqueles saxofonistas Queria tentar imitar Aquela sonoridade Que eles tinham E foi um ano Assim muito bom E a universidade Trazia todos esses Artistas De jazz americano Christian McBride Randy Brecker Sean Jones Russell Malone E assim Ter aqueles caras ali E foi uma Uma injeção Assim de ânimo E motivação Para mim Muito grande E E aprendi muito Aprendi muito Com relação A música Mas também Com relação A Não só A questão técnica E musical Mas assim A questão de Educação Educação como um todo Relacionamento Eu vi aqueles músicos Excepcionais E a forma Com que eles davam aula A forma Com que eles Tratavam os alunos Com respeito Um aluno Às vezes Jovem Que estava ali Aprendendo uma coisa Você vê aquele cara Que tem Uma carreira Assim Exemplar Dando uma aula Com tanta atenção Com tanto carinho E você vê que não tinha Ego envolvido Nessas aulas Esse tipo de coisa Me inspirou muito Às vezes a gente Pensa que você vai encontrar Um músico De estatura Assim Um músico famoso Um músico Que já Ganhou todos os prêmios E tudo Você imagina Que é um cara Assim Que Que talvez Talvez Não seja tão acessível A minha experiência Foi contrária De trabalhar Com esses caras E ver como eles eram Tinha um compromisso Ali com a música E um compromisso Em ajudar Você Enquanto aluno Então Acho que essa foi Uma das lições E isso Depois mais tarde Quando eu tinha Que dar as minhas aulas Meus masterclasses E coisas do tipo Eu comecei a perceber Assim Eu não tenho direito De Assim É meu dever Ajudar esse aluno Aqui Ele está precisando De mim E essa coisa De julgamento E de ego Essas coisas Começaram a se Eliminar E tudo isso Devido a Essa Essa Influência positiva Que eu tive Encontrando Esses músicos Maravilhosos Depois Foram quatro anos No Missouri Então fiz esses dois mestrados Em violão Em jazz E eu senti Que ainda não era a hora Para mim Para voltar para o Brasil As coisas estavam indo bem E Aí eu comecei a fazer Uma pesquisa Para programas de doutorado E Nessa época Depois de todo esse tempo Eu Comecei a ter Uma ideia Do que eu realmente Queria para a minha carreira Eu sempre tive Muita dúvida Com relação a O que Onde colocar meu foco Porque eu estava Interessado em tantas coisas E isso é uma coisa Também Que A influência De alguns Dos meus professores Alguns professores Americanos O Paulo Também Que é um cara Que se interessa Em tudo Eu estava Interessado Eu queria entender A música do Stravinsky Queria entender A orquestração Mas também Queria desmembrar Os sós do Charlie Parker Entender como Que ele desenvolvia Aquelas harmonias Interessado em música Vocal da Renascença Concertos Para piano e orquestra Eu queria tudo E Depois de um tempo Eu descobri que Não tem nada de errado Você querer tudo isso Necessita um Você precisa de um pouco De organização Você precisa de De Ter foco Mas E você não vai ser Especialista em tudo Porque isso é impossível Mas ser um desejo Genuíno De aprender coisas Principalmente Volta naquela ideia Você tem que ser Meio maluco pela música Você tem que absorver Aquilo que está ao seu redor Então Foi o que eu fiz Eu tive aulas Adorava minhas aulas De história da música Com esse professor Que era especialista Na música do Stravinsky Ele trazia esses documentos Que ninguém mais tinha Sabe? As partituras E gravações Ou A mesma coisa Na área do jazz Então Então assim Era Eu estava Num lugar Perfeito Para o que eu queria fazer Eu tinha Esse bombardeio De informações Que o meu trabalho Era só organizar E fazer com que Com que isso Refletisse na minha música De uma forma positiva E de uma forma concisa Porque no mundo de hoje A gente sabe que Informação Conseguir informação É muito fácil O problema É ser capaz De digerir Essa informação E transformar Num resultado Consistente E algo que Faça o mundo Melhor mesmo Acho que A gente tem Apesar disso Parecer meio romântico Mas eu acredito Eu acredito muito nisso Se você tem Se você tem Aquele seu objetivo De Melhorar a vida De alguém De apresentar Algo que Talvez se não fosse Por você Aquela pessoa Não teria acesso A aquela informação Ou aquela música Ou aquele conceito Se você quer ser Se você quer ser músico E se você quer Fazer uma carreira E você quer Crescer A sua relação Com a música Tem que ser especial Tem que ser Algo assim Vou usar as palavras Do Paulo Você tem que ser Maluco Pela música E Essa palavra Maluco Do jeito que ele No contexto Ali Naquela época Não fez Tanto sentido Para mim Demorou um tempo Assim Para eu conseguir Entender O que isso Significava E Hoje em dia Nós sabemos Que é uma profissão Que tem Os seus desafios Mas Se você tem Esse desejo É um desejo Que assim Você não tem escolha Correto Você Você faz aquilo Porque Você estaria infeliz Fazendo qualquer outra coisa E Assim Tem várias formas De você Ter uma relação Ótima com a música Essa é outra coisa Que eu também aprendi com ele Às vezes Você não necessariamente Precisa ter uma carreira E você pode Ter uma relação De ouvinte Com a música Você pode ter uma relação De músico amador Que pode ser tão bonita Quanto a de música Profissional Às vezes Até mais bonita E às vezes Até mais intensa Voltando À carreira acadêmica Terminei O mestrado Aí Fiz Provas Em algumas universidades E achei um programa Que Atendesse À minhas expectativas Que foi Para a universidade Do colorado Foi um lugar Que eu consegui Colocar Essas coisas juntas Um doutorado Em violão Com uma Parte Da ênfase Também Em jazz Improvisação Tive a oportunidade De tocar Com quartetos De corda E grupos De música Contemporânea Ao mesmo tempo Tocava com a big band Tocava com Cantores Então Assim Eu estava muito ocupado E também tendo Que escrever Papers Escrever A parte da pesquisa Também Era um componente Importante Como qualquer curso De pós-graduação Então Foi uma época Assim Muito Muito Importante Para mim Ao fim Do doutorado Quando eu estava Já na reta final Faltava um semestre Para eu me formar Eu comecei a olhar As possibilidades De emprego Tanto no Brasil Quanto nos Estados Unidos E Apareceu esse emprego Nessa universidade Essa universidade Ótima Em Nashville Nashville É uma cidade Fica no estado do Tennessee Um pouco mais ao sul E Fiz Mandei meu material Sem muita expectativa Até porque é tão concorrido Os Estados Unidos Tem muitos programas De doutorado Muita gente se formando E muita gente Procurando por oportunidades Na Que eles chamam de Higher Education Que seria Ensino Superior Mas Mandei meu material Depois de alguns meses Eu recebi uma ligação Fui convidado Para Uma bateria De entrevistas Que durou Um processo Que durou Mais de um mês Só De contratação E Tem muitos detalhes Que vão Mas enfim E A coisa mais curiosa É que Essa coisa Dessa Dessa vaga Os requisitos Para essa vaga Eram diversos Eles precisavam Eles precisavam De um cara Que tivesse Todas essas coisas Que eu amava Um cara Que fosse lá Bom A gente precisa De um cara Que entenda Violão clássico Que consiga Entenda o repertório Do violão Mas A gente precisa Também do improvisador Que tem a técnica De guitarra E a gente precisar De um cara Para ensinar Como usar uma palheta E como Coisas assim Desde as coisas mais básicas Até técnicas avançadas De harmonização Transcrição Conhecer o repertório Do jazz Do bebop A fusion E todas essas coisas Eu sempre tive paixão Por tudo isso Também Tivesse conhecimento Do rock Que é aquela coisa Que desde os 13 14 anos de idade Eu estava fazendo Já e amava Apesar de estar Um pouco Um pouco Afastado E aí Foi isso que aconteceu Fui convidado Fiz essas provas Tive que dar Todas essas aulas E mostrar capacidade Em todas essas áreas E é onde eu estou agora Agora eu sou professor Professor titular Na universidade Belmont University Que fica em Nashville Comecei em agosto E terminei meu primeiro ano Lá E tenho uma experiência Incrível E continuo ativo Com as performances E uma parte Desse trabalho Lá É A parte de performance Mesmo A parte Que é chamada Pesquisa Como se você está Na área de performance A sua pesquisa Ela é representada Pela sua produção artística CDs E viagens E workshops E masterclass Coisas assim E uma área Uma área de pesquisa Que eu tenho muito interesse É essa coisa Da fusão Da música popular Da improvisação E apropriando-se Com a técnica Do violão clássico E eu comecei A criar exercícios 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 Que eu pudesse Usar Que poderiam me servir Tecnicamente Mas também Poderiam me ajudar Com relação A arranjos Ou a improvisação Ou acompanhamento Então Tem muitas coisas Que podem ser feitas Aqui a gente não vai ter tempo De entrar em detalhe Mas Coisas Por exemplo Se você vai estudar Um determinado Tipo de acorde Por exemplo Vou dar um exemplo Básico Um acorde de dó Com sétima maior É muito provável Que se você vai tocar Uma peça de música popular Por aí Vai aparecer na sua frente Ali um símbolo Se você está na área Da música popular O acorde não vai vir escrito Vai vir um símbolo Um dó com sétima maior Que pode ser esse acorde aqui Uma das coisas Que eu tentava fazer Quando eu estava estudando Você vai aprender voicings Então tem Voicings São diferentes formas De tocar os acordes Então eu pegava Uma série De voicings Esse aqui Eu também não vou entrar Em detalhe De teoria Nem nada disso agora Mas uma sequência Aqui de drop to São formas de tocar Esse acorde Que são Esses quatro inversões Aqui Terça no baixo Quinta Sétima Eu pegava E pensava assim Bom Eu tenho que memorizar Esses acordes E entender as notas E tudo que está acontecendo Mas eu também vou estudar A técnica Eu estava estudando Aqueles livros do Carlevário Estudava Um monte de coisa técnica Eu posso tocar esses acordes E pensar Criar um exercício Com eles Né O que está acontecendo Aqui Desse acorde Para esse Tem um dedo guia Aqui Esse dedo guia E a melodia Ainda Eu estou aqui centrado Minhas costas estão Na posição correta Todas essas coisas Aí tocava esses dois acordes E é uma mudança de posição De primeira posição Para a quinta posição Olha quanta coisa Né E o próximo E o próximo Tem uma melodia bonita É um acorde Então a próxima vez Depois de estudar isso De uma forma Consciente Aí eu E é por ciclo das quartas Todas as tonalidades Bom Agora eu vou para a Fá maior Olha aqui Eu já estou trabalhando Aqui na décima segunda casa Já tem Tem demandas técnicas Aqui né Para você conseguir alcançar Aquela nota Com som Com som limpo E tudo Então Essa é uma das coisas Que eu fazia Aí se no dia seguinte Eu tivesse que tocar Uma peça Que tivesse uma demanda Técnica Que eu tivesse que alcançar Essa parte do braço Ou que eu tivesse que usar Um dedo guia Ou uma mudança de posição Isso já estava sendo estudado Mas se eu pegasse Uma música do Jobim Que tivesse Em outro contexto De música popular Que tivesse esse acorde Dó com sétima maior Ele não ia estar limitado A esse acorde Eu tenho todas as opções Aqui agora Para tocar Então Como Aquele velho ditado Matando dois coelhos Com uma cajadada só Entendendo as notas Entendendo o movimento Das vozes Cinco Sete Aqui eu estou colocando Uma nona E terça Essa é a nota da ponta Tentando ciente O que acontece na segunda corda? Tônica Terça Aí depois Você pode entrar Coisas de mão direita Bom Eu vou tocar esse acorde Mas eu quero ouvir A segunda corda Dó Olha eu quero mostrar Esse cluster Aqui do meio Então você está Uma coisa técnica Se você vai tocar Música Com necessidade polifônica Você tem que ter Esse controle Onde você vai colocar O peso Mesmo se você está Tocando jazz Ou música popular A sua obrigação É saber as notas Desse acorde Saber o que está acontecendo O que tem no meio 3, 7, 1, 5 5, 1, 3, 7 Entendendo as harmonias E a gente faz aula de teoria Para isso A aula de teoria Não é só para chegar lá E tirar nota E depois eu pego minha partitura E toco meu violão Não É para você entender a música E eu acho que Essa é uma das belezas Da música É você conseguir Dar um passo a mais Não só tocar Mas entender o que está acontecendo Aqui por exemplo Vou pegar um exemplo De uma peça aqui A Lennox Berkley Sonatina Tem o primeiro acorde Um acorde Mi Si Fá sustenido É um acorde meio esquisito Ali Você pensar Você toca uma peça Mas eu gosto tanto Daquela sonalidade Mas eu gosto tanto disso Por quê? Isso foi uma das coisas Que quando eu era Até hoje é assim Mas quando eu estava estudando Eu gosto tanto dessa peça Eu gosto tanto desse compositor Por que eu gosto? Por que eu gosto desse som? Por que isso é bonito? Tem alguma coisa intervalar Aqui Nossa Essa sétima maior Soa bem Nossa ele faz Ele usa todas Essas sétimas Aí você começa a entender O que tem por trás disso Aí você vai ver Que Duke Ellington Ou T. Correa Eles usam Essas mesmas sonoridades Debussy Ravel Eles também vão usar Esses mesmos acordes É aí que a coisa Dos rótulos Podem ser problemáticos Volto a dizer Você tem que entender A música no seu contexto Ali Mas A capacidade De fazer conexões É isso que te torna Um músico diferenciado Eu tinha esse professor Que esse cara Era um Assim Eu sou Fã desse cara Ele dava aula Na universidade do Missouri Há 35 anos Ele era um professor De musicologia E ele era um cara Assim Você sentava Para conversar com ele Eu sempre ia na casa dele Só para Só para bater papo E aprendia muito Porque A gente começava a falar De música da Renascença E música Música vocal da Renascença E a gente começava Nossa Mas como aquele Carlos Jesualdo Era maluco Aqueles tipos de intervalos Naquela época A gente falava disso E ele me mostrava E tinha uma biblioteca Abria uma sala Assim Uma biblioteca E mostrava CDs Aí do nada A gente já estava Olhando nas coisas Do Miles Davis Assim A conversa ia Já estava ouvindo Miles Davis E fazendo conexões E fazendo Tentando Tentando achar razões E formas De entender Essa música Mas sem preconceito Ele era um especialista Em rock and roll Na história do rock Se você perguntasse Para ele Sobre British Invasion Nos Estados Unidos O cara Te falava tudo Que você precisava saber Mas se você Precisasse falar De ópera italiana Ópera barroca O cara também Então Esse tipo de Esse tipo de relação Com a música Para mim Era muito Muito bonita E aí Cabia a mim Trazer isso Para o violão Então Aqui esse exemplo Dos acordes Mas isso se aplica A escalas A improvisação E Você vai estudar Escala Tem essas coisas Que a gente aprende De ligado Bom Ligado Mas eu também preciso Saber escala alterada No braço inteiro Então eu vou usar Aquela técnica de ligado Já estudei o Carlevaro Já entendo Como funciona Agora eu vou Tocar Vou usar Ou então eu vou Nota repetida Um lá maior Não sei Lá alterado Aqui eu estou estudando Minhas escalas Eu sei que isso aqui É a minha fundamental Isso aqui é a minha Nona bemol Eu estou pensando Aqui nas coisas Jazísticas Mas também estou tomando Conta do meu som Estou tomando conta Da minha técnica Então É Tem determinada fase Na vida Que você tem É difícil prestar atenção Em mais de uma coisa De uma vez Isso é outra E por isso que um professor É muito importante Isso tudo só para Para concluir Essa jornada Que começou aqui Começou aqui Na escola municipal Com apoio De professores E amigos Uma coisa que eu sempre falo E tenho muito orgulho De dizer O que me deixa Muito feliz De estar aqui De volta Aqui na escola Também É Como a minha formação Aqui no Brasil Foi sólida E foi Boa E me preparou Muito bem Para esses desafios Que eu tive Principalmente Aqui na escola municipal Tive O meu curso de graduação Foi muito bom Estudei em outras escolas Aqui em São Paulo Mas passei por esse processo Aqui que alguns de vocês Estão passando agora Todas as aulas teóricas E música de câmara E Aqui a gente tem Uma coisa especial Espero que vocês Saibam disso Essa escola Tem professores Incríveis E gente que está Realmente interessada Em te ajudar E fazer você crescer Tchau 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 Amém. 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 Amém.